Vamos lá, o primeiro movimento, qual é a base que eu vou estar trabalhando para eu entrar, que é o nosso número 1 ali, que é esse reverse, é a base dele, tá? Um back. Então, você vai estar lá na lateral da barra, ponta de tela no chão, mão de dentro, ó, eu vou trazer a palma da mão aqui na frente e eu vou trazer o meu ombro apoiado, tá bem? Agora, eu vou inclinar o meu corpo, trazendo os meus pés mais para fora, trazendo a minha mão lá em cima e daqui eu vou lançar essa perna lá para o outro lado, tá? Ó, lança e vem para o outro e volta, sem botar essa perna no chão. Então, esse lançamento vai ser o primeiro lançamento do reverse que você vai executar. Olha a distância que eu tenho que ter, tá vendo? O meu ombro ele apoia na barra, lança e volta. Então, a gente está fazendo esse lançamento com a perna estendida e essa daqui ela flexiona, essa perna vai no chão e essa não toca. Então, quando você lançar a perna aqui fora, a de fora toca lá no chão do outro lado e a outra não. Então, ó, para daí você já estar aqui e já lançar aqui. Cada vez mais esse movimento vai descendo um pouquinho o teu tronco, vai afastando mais o teu quadril da barra para você poder ter um pouco mais de distância, tá? E aí, você pegou essa base mais longe, ó, que agora o meu ombro nem toca na barra. Eu estou aqui, agora eu vou lançar ele em atitude. Ó, e aí eu chegando no chão do tiro. Ó, e aí eu vou lançar ele em atitude. Ó, e aí eu vou lançar ele em atitude. Ó, e aí eu vou lançar ele em atitude.